E aí, mano? E aí, rapá? E aí, meu camarada? Estou aqui na Avenida Matheo Dei, em frente aqui ao Primos, número mil e cem mais ou menos, e fizeram aqui o asfalto novo. Já faz quase seis meses ou mais que estamos reclamando, e até agora, nada. Veja isso. Veja só a hora que o ônibus partar aqui, ao vivo e a cores. Os ônibus têm que desviar, senão, afunda. E você vê que tem mais ônibus. Pois é. Agora vamos levar isso ao Ministério Público. Chega de reclamar. E ninguém fazer. Porcaria nenhuma. Cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte, ninguém faz.